O programa Campos de hoje é especial. Você conhece os vencedores do 2º Festival Curta na UERJ. Promovido pelo CTE. Crianças e adultos trouxeram vários olhares sobre a cidade. Entre animações em stop motion e documentários, você conhece agora os vencedores nas duas categorias. A começar, é claro, pelos pequeninos. O 3º lugar da categoria TIM do Festival Curta na UERJ ficou com os alunos da Escola Municipal Quintino Bocaiuva. Oito estudantes estiveram à frente do processo de criação que contou com oficinas de desenho e produção de roteiro. Primeiro a professora fez o storyboard, depois ela escolheu os melhores, chamou o pessoal para desenhar. E depois do storyboard, o pessoal do restante da minha turma foi fazendo a sequência do pássaro voando. Eu desenhei, tirei as fotos dos desenhos e pintei. Tiraram as fotografias, editaram no computador e fizeram a narração, a voz. Eu também tirei uma das fotos e foi assim, cada um fez a sua parte. O filme é uma homenagem, sob a forma de animação, a personalidades históricas ligadas a grandes invenções a partir do mito de Ícaro, representado por um pássaro. Falar da história de Ícaro, ele cria a asa, sai da prisão, vai voando até o sol e cai na água. Aí, a partir daí, vai inventando várias histórias. Cada um foi dando a ideia. Aí, a professora primeiro deu a ideia de fazer dos Santos Dumont, Leonardo da Vinci, e a gente foi só incrementando. Poucas horas foram necessárias para que Ramon finalizasse alguns desenhos do curta. Ah, eu fiz no mesmo dia. Eu fiz num dia só. Só que Santos Dumont eu demorei mais um pouquinho. Eu fiz, comecei e fui terminar só no dia seguinte. Poucas também foram as palavras para descrever o gostinho da vitória. É o máximo. Eu não pensei que ele tinha que ganhar. É maravilhoso. A escola municipal Von Marchios, em Campo Grande, reuniu 16 novos cineastas na produção do curta solitário. Em meio a recortes e massa de modelar, os alunos utilizaram uma técnica de animação conhecida como stop motion. Fiz um boneco, que é o de camisa amarela. Fiz alguns bonecos, montei o texto. Eu fiz os cachorros. Eu fiz o texto junto com o Matheus e ajudei a montar o cenário e tal e mexer os bonequinhos na imagem. É muito complicado porque a gente teve que mexer com o palito, então foi bastante difícil. Também ajudei no cenário e fiz a voz do narrador também. Eu ajudei a recortar os personagens e a desenhar eles também. A timidez é grande, mas não impediu que os alunos revelassem a doce história de superação de um menino em meio às desventuras da cidade. Um garoto que perdeu o spa no acidente de carro, estava andando assim, encontrou um cachorro. O cachorro levou a avó dele. A avó dele não gostou muito. Ele saiu para a rua com o cachorro e encontrou uma garota. Aí, os dois conversando, o menino e a menina, os cachorros fugiram. Foram encontrar a cachorra grávida já com os filhotes. O Curta pode até se chamar solitário, mas foi em grande equipe que esses jovens conquistaram o segundo lugar do festival Curta na UERJ. Foi muito gratificante, porque a gente ficou aqui muito tempo dentro dessa sala fazendo e tal. Aí, quando a gente ficou sabendo, e principalmente em segundo lugar, foi melhor ainda, porque a gente não esperava. Eu fiquei muito feliz por a gente ter ganhado esse trabalho em segundo lugar. Foi bom. A gente trabalhou muito nisso. Ficamos de umas três horas trabalhando só no trabalho. Acho que foi merecido ficar em segundo lugar. O primeiríssimo lugar da categoria TIM traz as telas à Tartaruga Mágica. Três alunos da Escola Parque, entre eles a Isa e a Carol, participaram do processo de pesquisa, criação dos personagens, roteiro e, claro, dos desafios de refletir sobre a preservação do meio ambiente. A gente fez voltado ao meio ambiente mesmo, porque ela era mágica e ela fala, eu sou mágica, as outras tartarugas não são. E, então, elas precisam da ajuda. E, quando os meninos crescem, eles acabam fazendo meio que uma campanha de ajuda às tartarugas. Projeto Tortugas. O Curta também utilizou a técnica do stop motion e os bonecos foram feitos com massa de biscuit. Mas não foi só de massinha, não. Isso aqui não é só feito com massa de biscuit. Tem arame e isopor, porque senão não ia dar para ela movimentar. E é claro que as pequenas estudantes também tiveram que lidar com os desafios de produzir uma animação. A gente primeiro fez o roteiro. Foi eu e Carol, a gente sentou nessa mesa mesmo, começou a escrever. Depois disso, a gente foi começar a fazer os bonecos. Eu acho fazer o boneco mais difícil, que é mais complicado. Eu acho que a parte mais difícil foi tirar as fotos ali para fazê-los se movimentarem. Depois de tudo pronto, todos os cenários que a gente passou para fazer o filme mesmo. O professor de animação da Escola Parque, Alexandre Juruena, é quem coordena as atividades em sala de aula. É um trabalho de pesquisa e de realização audiovisual. Então, para a gente é muito prazeroso participar do maior número de festivais. Eu acho que esse festival da UERJ foi muito importante para todos nós. Eu acho que nós estamos participando de outros festivais esse ano, festivais fora do Brasil. Festivais na Argentina, no Chile, na Colômbia. Então, ser premiado no nosso país, eu acho que é muito prazeroso, na nossa cidade, numa instituição de ensino tão importante quanto a UERJ. Então, poxa, estamos muito satisfeitos. Os adultos também trouxeram as telas do segundo festival curta na UERJ, temas do cotidiano. A correria das grandes cidades não foi problema para eles, que pensaram o amor, a rotina das metrópoles e as manifestações sociais. Conheça agora os três premiados da categoria adulto. Jéssica Carvalho é aluna de relações públicas da UERJ, mas o curta cotidiano foi filmado enquanto ela cursava intercâmbio na Colômbia. O lirismo perdido na correria das grandes metrópoles parece resgatado através de um simples olhar. O que é mais potente que uma frase? Então, era uma frase simples, direta, impactante. Então, eu quis trazer isso para o vídeo de uma forma, assim, talvez mostrar a cidade não pela forma habitual, porque a pessoa já sabe, o óbvio, que a cidade é apressada, que a cidade é louca. Então, eu quis mostrar um pouco do que te faz parar em meio a esse caos dessa cidade. E o que é um olhar, o que é um sorriso. É isso que traz a reviravolta no vídeo, né? Olhar que estava acostumado a registrar o cotidiano em cliques, mas que logo descobriu nos frames uma nova forma de observar o mundo em movimento. Eu, desde o início, eu tinha uma paixão pela fotografia. E lá na Colômbia, eu quis experimentar um pouco da fotografia e movimento, que é justamente o vídeo. E justamente o vídeo-arte, que é o que a gente não espera, né? A gente vê o vídeo tradicional e o vídeo-arte, ele vem para quebrar um pouco do que está aí, do que a gente é acostumado a ver, habituado a ver. O vídeo-arte, ele vem para te impactar de outra forma também, mostrando todos os seus sentidos. E impactante também foi saber que conquistou o terceiro lugar da categoria adulto. Na realidade, eu não esperava o resultado, mas eu acredito que ele veio de uma forma como um merecimento, né? Como dizer, olha, o seu vídeo ficou bacana, foi um trabalho que eu não fiz sozinha, então não foi muito fácil. Acho que é como se fosse um mérito, acho que foi interessante isso nesse sentido. O tema do Festival Curta na UERJ 2013 foi cidade, e é claro que não podia faltar um dos momentos mais marcantes do ano para os brasileiros. A voz das ruas também ecoou através do vídeo 2,95. Ah, 2,95 era o valor da passagem que tinha, o prefeito aumentou e a galera se revoltou por causa disso. Não era pelos 20 centavos, mas sim o que o nosso transporte público virou hoje, né? Essa vergonha que são ônibus lotados, metrô privatizado e também superlotado, do trem nem se fala, está toda hora quebrando sem ar-condicionado. Eu acho que 20 centavos aí não é nada, em comparação do que é o transporte público hoje. Através de um olhar cinematográfico, Vitor Madeira buscou uma perspectiva diferente entre os manifestantes que lotaram as ruas da capital fluminense em junho e julho de 2013, sem deixar de lado, é claro, as controversas reações policiais aos manifestos. O objetivo era participar das manifestações como cidadão, não concordando também com as atitudes do governo, e registrar o que estava ocorrendo como um fato histórico mesmo. Uma prova de que um curta-metragem é capaz de refletir sobre aspectos da democracia e também lançar novos entusiastas do cinema. Você, na verdade, nem imaginava que ia ganhar alguma coisa. Foi uma brincadeira que acabou dando certo aí. Acho que foi isso. E quem diria, o primeiro lugar do Curta Não Erge 2013 na categoria adulto também nasceu das ruas, ou mais precisamente dentro de um ônibus. Marceli e Bernardo adaptaram um texto do escritor Charles Bukowski para pensar o amor nas grandes metrópoles. E aí a gente estava no ônibus, aí eu lembrei de uma citação do Bukowski, que foi a que ele adaptou no roteiro para o diálogo dos personagens. Eu lembrei dessa citação, que sempre me impressionou muito. E eu falei, pô, a gente pode adaptar, criar uma história na cidade e usar essa citação para ser o diálogo. O que você acha? Ele, pô, vamos nessa. E aí ele adaptou, escreveu o roteiro e tal. O filme, por acaso, Cidade, foi produzido exclusivamente para o festival Curta Não Erge. A gente ficou sabendo do festival, depois a gente começou a chamar uma ou duas pessoas para ajudar na produção e tal, para sentar e pensar num roteiro. Aí a gente até tinha um outro roteiro, só que a gente viu que não ia caber em cinco minutos. Aí a gente teve que pensar em outra ideia. E aí no ônibus a gente rolou essa ideia da citação do Bukowski e eu escrevi especificamente para o Curta Não Erge mesmo. O roteiro parte de um encontro casual entre dois personagens que, entre diálogos, refletem sobre as dinâmicas amorosas que se desenrolam na cidade. Eles sentam e têm essa conversa sobre o amor, sobre como se dá o amor, que é a escrita de Bukowski mesmo, adaptada para um diálogo. Você não acha que o amor é uma forma de preconceito? O quê? Você é casada, certo? Então, de que forma se dá o amor? Pense bem, o amor é uma forma de preconceito. Realmente, a gente acaba amando o que faz bem, o que a gente precisa. E no fim das contas, sobra do amor só a conveniência mesmo. E eles acabam criando uma historinha de amor que acontece no meio dos eventos cotidianos da cidade. O amor venceu o primeiro lugar do Festival Curta Não Erge 2013 e esses jovens cineastas não medem palavras para expressar a importância do reconhecimento e a motivação para os próximos trabalhos. Eu me sinto bem motivado para continuar e fazer mais. E eu acho que todo tipo de ato para produzir, mesmo que você não vá inscrever no concurso, mesmo que você não vá ganhar, o simples ato de produzir, de juntar uma galera, produzir, eu acho que é sensacional. Eu acho que tudo isso é... É esporte de equipe, né? Então, assim, você fazendo esses exercícios, é que você vai vendo as pessoas que combinam mais com a sua proposta estética, com a sua linha de pensamento, assim, narrativo e tudo mais. Estou muito orgulhosa e foi a primeira vez que eu atuei. E eu gostei muito. O programa fica por aqui. Na semana que vem você confere o especial Campos 20 Anos. E não se esqueça, em 2014 estamos de volta com mais novidades. Até lá! E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. Não se esqueça.